Bom dia, bom dia rapaziada, Sabex, Hermínio, Engaro, Baba Estamos passando aqui agora pela fábrica da Mormailo E pra quem não conhece Aqui a fábrica da Mormailo em cima desses morros aqui Mormailo Olha o bagulho lá A Mormailo é conhecida até no mundo, né cara Equipamentos pra surf, né Os caras, pranchas, sliver Até tem relógio, bicicleta agora, né Mas o que é fabricado aqui mesmo, se eu não me engano São algumas roupas, sleeves, malhas, né E também óculos, parece que é aqui também Não quero falar besteira Já fiz entregas na Mormailo algumas vezes E tinha um cliente meu que fornecia pra eles Bem legal Também em Garopaba, cara, que pra mim é uma das praias mais massa de Santa Catarina Pra mim, acho que é uma das praiazinhas predileta Aguinha quente, areia curta Uma galera bonita, uma vibe bem legal Os primórdios do canal, quando eu comecei Eu acho que foi no meu primeiro canal Eu mostrava bastante Garopaba Tem uma vibezinha meio Havaí, Indonésia Bastante bambu, coqueiro Tá certo? Eu tô chegando aqui no ponto Já faço aqui um registrinho pra vocês Valeu E a loja da Mormailo, né A loja Davis em Garopaba Isso tem loja pro Brasil inteiro E aqui é o centrinho de Garopaba, cara Mais aqui ó, um carimizinho aqui pra frente E aí a praia Até bobear eu passo pra praia Pra fazer um registrinho pra vocês aí E mostrar como é que tá o meu dia aqui É uma coleta que eu tô fazendo, tá? Tô vindo agora de Floripa E tem uma coletinha aqui agora, tá? Deixa eu só consultar o endereço aqui no celular Valeu Então turma, agora é 9h23 da manhã Eu parei aqui pra consultar o endereço Fica bem aqui na frente, na principal O cara Garopaba é meio que uma capitalzinha do surf, tá? Aqui ó, aqui é a lojinha de surf Aqui é a lojinha de surf, ó Não sei se tô aberto agora Ali ó, é lojinha de surf Aqui ó, é a loja da Hipcore Inclusive depois eu vou ver aí pra comprar Tem um óculos de sol pra mim Pro verão, que aqui tem uns óculos bem maços E é isso aí Vamos aproveitar esse material então Vambora Vamos comigo E aí rapaziada Tô aqui Pra ter entrega saber que você tá aqui Lá embaixo já é o mar, gente Não sei se a câmera pega E assim lá embaixo é o mar É a praia É a sala 2, cara Eu vou ver onde é que é isso aqui Sala 2 E já Já converso com vocês aí Já Já dou um toque aqui Deixa eu ver aqui onde é que é Aí ó, centrinho de Garopaba Show de bola E aí turma, ó Isso aqui é o paraíso na terra Isso aqui é o paraíso na terra Que é o brinco, né Aqui os barzinhos A gaveirinha aqui de boa Pescador As igrejinhas portuguesas lá em cima O marzão azul Acho que não é por aqui não Eu tenho que ir Vou na outra Na verdade eu devia até entrar um quarteirão antes Mas eu queria fazer esse registrinho pra vocês aí Tinha aí, ó Aí, galera, ó Como é que nós tá de escritório hoje Mas temos que ir pra casa, né Eu tenho que ir urgente descarregar Esses manecos em tubarão, cara E depois eu tenho que Eu vou coletar ainda antes do meio-dia Eu vou ação de zero Volto pra tubarão Vou tocar direto Quero estar lá uma e meia na porta do cliente Volto pra tubarão Volto pro mesmo cliente Pego mais uma coleta E vou abraço do norte Aí Só o outro Tá bom? Vamos comigo Então tá, turma Estamos continuando Agora são 11 horas Tô passando aqui por Imbituba, né Praia de Itapirubá Agora eu tô com o braço bem apertado Preciso acelerar Porque eu tenho que fazer a coleta antes do meio-dia Que eu quero estar uma e meia na porta do cliente Que eu tenho uma depois Se eu não conseguir chegar antes do meio-dia Aí vai embaçar bastante meu lado Por isso que eu tô pisando um pouquinho mais do que o de normal Aqui como agora não tem mais radar Os federais foram todos tirados Então o cara consegue dar uma esticadinha Ó Tô a 140, né Tô carregado Tô relativamente pesado Mas aqui a O burrinho aqui vai chegar aqui brincando a 150 Se eu pesar mesmo Se eu quiser mesmo Ele chega aqui a 150 O motor tá novo, né? O motor tá forte, então Não gosto de passar do limite da velocidade Mas em alguns casos O cara tem que dar uma pisadinha a mais Aí, né? Se não, eu não consigo pegar carga Vambora então, pessoal Vambora então, pessoal Vambora comigo É, rapaziada Hoje, dia 20 de novembro Aí, não entrou o décimo terceiro da minha conta É, autônomo é assim Autônomo tem dessa Não tem décimo terceiro Não tem férias Férias remuneradas Aquele negócio todo, né? Mas é assim Vamos pra cima, né? Não tem teto pra você Pra você Ganhar É, o quanto mais tu trabalha Mais tu ganha É meritocracia, né? Mas também não tem essas coisinhas Que querendo ou não É bom, né? Agora, dia 20 pra amanhecer O dia aí Vai ver a conta Tá meio salário aí Era bom E esse mês eu não tenho não Tá bom? Faz cinco anos que eu não tenho Na verdade Um abraço pra vocês aí Tudo de bom Fechou, galera Entrega feita Tô em Tubarão Agora são 15h pro meio-dia 11h43 pra ser bem exato Tô com o tempo Guardi os manequins Já vim no cliente Conferiu Pá, pagou, recebeu Essa foi a vista, né? Que essa foi um esporádico Como eu chamo Porque não é um cliente meu Fixo de demanda Ele me conhecia Porque todo mundo aqui em Tubarão Me conhece, né? Ainda mais o comércio E ainda todo mundo conhece o Sabex Se precisou de um correzinho Pequeno assim É o Sabex que ele se chama E aí deixei O maneco pra eles ali Na loja, né? Só que confirmei Pá, peguei o dinheiro Com a mocinha ali do caixa É bom que eu consegui Fazer dois fredes em um, né? Que eu tava na Palhoça Eu amanheci na Palhoça Aí na volta Eu entrei na Garopaba Agora são 15h Vê se pega ali Não pega, né? Tá com brilho 11h43 11h44 Vou chegar ali no meu cliente Pra coletar o material Antes do meio-dia Como eu queria Já mandei um ato pra ele Dizendo que eu tô chegando Nota faturada O material já tá separado É só encostar O burro E carregar E aí eu quero estar 1h30 na porta do cliente Como eu queria Deu perfeitamente Com a graça de Deus Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, né? Vou encerrar o vídeo Pro vídeo não ficar muito grande Se aparecer alguma coisinha legal Ao longo do dia Eu vou E faço outro vídeo Um abraço Tudo de bom E até o próximo vídeo Valeu Tchau